RICARDO Ricardo, obrigado pela sua disponibilidade. Cara, a ideia é a gente contar um pouco sobre como está sendo a sua trajetória, o que está sendo a sua estratégia. Eu fico olhando ali quantos porcentes de crescimento mensal? 20% na média. Mês a mês? Mês a mês. Cara, conta um pouco da história da Hamper. Como é que você está criando essa máquina? Legal. Bom, acho que primeiro é importante deixar claro que a Hamper, ela não começou já como o Hamper, né? Tem uma história por trás. A gente já começou com uma empresa de serviço, que foi fundada em 2012. Foi uma big forma aí de a gente tatear o mercado, de conhecer muita empresa. A gente atendeu quase 200 empresas no modelo consultivo. Foi a oportunidade de conhecer muito empresário, muito modelo de vendas e validador. Era uma empresa chamada Siteina, com foco em geração de demanda, com um viés muito fora de marketing digital. E ficou claro pra gente que só o marketing digital não resolvia o problema de geração de demanda de empresa B2B. Porque no fundo o cara queria vender mais, né? Sim. E aí ele vai... Acho que aconteceu isso muito no mercado. Aí o cara investe tudo que tem em balde, o cara... Mas não sinceramente o ticket dele é pra esse tipo de lead que ele consegue ganhar. É isso que você viu? O ticket do cara, o momento da empresa... Por uma série de fatores, a gente entendeu que fazer prospecção é inerente ao negócio. E que prospecção tava mais marginalizada até então, porque o método que vinha sendo empregado pra prospectar era de fato muito ineficiente. Aquela história de comprar a lista, ou de botar o cara pra ficar garimpando a internet atrás de alguma coisa e depois fazendo cold call é o que não parava em pé. E isso estruturado em cima de um método com tecnologia pra apoiar tem uma outra pegada de funcionamento. E aí, quando é que nasceu o Ramp? Quando é que você virou essa chave? Legal. Bom, no final de 2015 a gente tava com dificuldade na operação de serviço. A gente tinha só crescido até então. O custo da empresa tava alto. Nesse ponto o cenário ficou bastante hostil. Tanto cenário econômico, cenário competitivo pra empresas de marketing digital. Uma série de coisas acontecendo. E eu, como empreendedor, também já tava descontente com o modelo de negócio. A gente... Bom, o Henrique tinha acabado de vir pro time. O Henrique é desenvolvedor. Veio pra ser CTO, já com o objetivo de desenvolver produto. Você ia criar alguma coisa, não sabia o que era. A gente queria criar um primeiro produto pra área de marketing digital, que era o que a gente fazia até então. Então, a gente chegou a desenvolver e até a tentar lançar... Um concorrente da RD. Não chegava a ser um concorrente da RD. Ele tinha uma proposta diferente. Mas... E acaba tendo alguma... Alguma... O cliente que usaria um não precisaria do outro, embora fossem produtos completamente diferentes. Mas... A gente resolveu não continuar com o desenvolvimento do produto. A gente chegou a tentar lançar e tal. E... O cenário nosso, no começo de 2016, foi que... Eu tinha tirado a energia da empresa de serviço. Os clientes bons tinham ido embora. A gente tinha colocado o caixa da empresa pra desenvolver um produto que a gente não ia levar adiante. A gente tava... Bem raro. É. E aí... É... Eu tava fazendo prospecção na mão. E em função de ter um mindset mais digital, eu tava seguindo o by the book do Predictable Revenue ali. Eu defini perfis de cliente, tava encontrando esses caras no LinkedIn, mandando inbox pros caras e controlando isso numa planilha. De forma bem breve, eu catei com o Henrique ali e falei, cara, não dá pra desenvolver um produto que faça isso, que me ajude a construir lista, que automatize o envio de e-mail pro cara pra não ter que ficar mandando e-mail e que faça os follow-ups e no lugar de ter uma planilha o cara tem um CRM de prospecção, uma área de controle da prospecção. Tava parado já o de marketing ou continuava? Não entendi. O produto de marketing continuava? A gente já tinha broxado dele, já tinha abandonado... A gente até acreditava que dava pra aproveitar alguma linha de código dele, mas a gente descartou. Não foi nem pivotada, foi tipo... Resetou, deu boot. Resetou. E antes de desenvolver, até em função de ter gastado dinheiro desenvolvendo produto errado no primeiro momento, a gente foi a mercado daí e validar. A gente conversou com 30 empresas no 101 pra ver se o cara tinha dor em geração de leads, como que ele prospectava e se ele tinha dor na forma como ele tava prospectando. validou que o problema era grande, aí a gente rodou uma outra pesquisa quantitativa com 200 empresas que validou ainda mais. Ali a gente tirou uma informação bastante importante que é que 60% do tempo dos vendedores de uma empresa B2B é perdido em funções não diretamente ligadas ao que ajuda o cara a vender. Então, atualizar a planilha, mandar e-mail repetitivo, fazer cold call, ficar catando contato na internet e a gente viu que tinha um problemaço pra resolver. Valeu. Em 2016 a gente desenvolveu produto, enquanto o Henrique, que é CTO, tava desenvolvendo produto, eu tava preparando o mercado, tava contatando as pessoas certas, tanto que essa época a gente já tava se falando bastante. Eu lembro que a Gama começou a usar, não foi? A Gama começou a usar, eu comecei a dar aula na Gama e me aproximar deles, isso também foi um fator importante. Mas, enquanto isso, a gente ainda tinha operação de serviço, o que pagava a nossa sala comercial, o custo de desenvolvimento de produtos, os próprios founders, era operação de serviço. A gente não podia simplesmente desligar ela e viver de vento. Então, em 2016, enquanto a gente desenvolvia produto e preparava mercado, a gente ainda era dependente da receita de serviço, e durante um bom tempo de 2017 também. Sério. Até em função de... A Rampers é uma empresa SaaS, né, que não é novidade pro mercado, que gera um cash bar considerável, crescer custa caro pra uma empresa SaaS. E, no primeiro ano, o cash bar a gente conseguia segurar com um recurso próprio, que até possibilitou a gente segurar o máximo que a gente pôde fazer uma captação de investimento pra manter a empresa com os founders, passar período de desenvolvimento de produto, período de tração, pra captar no momento certo, quando a empresa já tava entregando um crescimento bastante considerável. Bacana, bacana. E hoje, cara, como é que foi desligar essa chave? Fui na barriga ferrada, né? Cara, foi um frio na barriga e foi muito mais uma jogada de loucura do que de prudência. Se a gente fosse prudente, a gente não faria. Pra quem não sabe, eu tenho três filhos também, né? Então, assim, foi uma responsabilidade. Algumas noites sem dormir. Muitas noites sem dormir. Eu já tava várias noites sem dormir na época da Saiteína, porque eu não tava contente com o modelo de negócio. Então, eu não dormia em função do estresse de... A coisa não tá dando certo. Depois eu comecei a não dormir pela ansiedade do que vinha adiante pela Humper. E não foi só frio na barriga, cara. A gente passou por uma pedreira. O Aaron Ross, ele fala no hipercrecimento todo empreendedor tem o Ear to Hell, né? O ano do inferno do cara. Do meio de 2015 ao meio de 2016, cara, pra mim foi só pedreira, cara. Só pedreira. Sério? Em todos os aspectos que você imaginar. E foi importante, cara. Foi uma era, assim, pré-lançamento do Humper, que realmente testou a mim e ao Henrique, engrossou a casca, validou a gente como empreendedor e preparou a gente pra tudo que a gente tá passando hoje. Animal, animal. E hoje, cara, como é que tá? Pode falar o número de clientes? Posso falar, cara. A gente tá prestes a bater 500 clientes ativos. Caraca, que legal. A gente tinha um décimo disso há um ano atrás. É pra contar um pouquinho da história pós-desenvolvimento aí do software. Começo de 2017 a gente começou a vender. Na época estávamos só eu e o Henrique nesse escritório aqui que a gente tá hoje. O Henrique totalmente focado no produto. Eu fazendo vias de pré-vendedor, de marketing, de vendas e de customer success. A gente queria levar nesse modelo o mais longe possível. Até porque, cara, a gente tava sem grana e a gente já tinha levado um tombo com outro negócio. Então, a gente já tinha um combinado ali de que a gente não ia aumentar o nosso compromisso, o nosso risco, enquanto o negócio não estivesse realmente tracionando. O marco pra gente era ter mais ou menos 100 clientes. Você sozinho tem 100 clientes? Não. Eu fui até... o combinado era. Mas a gente tava fazendo mais rápido do que o previsto. E na medida que a gente já tinha clientes pra atender, a base já tava me demandando. Eu ainda tava tocando marketing, tocando outras funções de founder. E eu tava fazendo 10, 12 demos por dia nessa época. Eu saía todo dia 11 horas do escritório e não dava conta da minha agenda. Aí eu falei, é mais prudente trazer um cara de vendas já... Mesmo antes de ter batido a meta que eu estabeleci pra mim, eu já tava batendo a meta de um vendedor mensal, né? Em MRR Nova. Mas o meu acordo era chegar em 100 clientes antes de contratar. A gente teve a oportunidade de trazer o Diego, que foi o primeiro vendedor, que já veio da indústria SaaS. Foi uma oportunidade de trazer um cara... Eu tava sem tempo de treinar alguém. Ele fez shadow comigo durante uns 10, 15 dias e começou a vender. E em um mês ele assumiu meu pipeline. Começou a bater meta. Aí eu saí de vendas da linha de frente. Mas continuava chutando mais pro gol. Continuava chutando mais pro gol. Mas acho que foi um movimento importante eu ter saído. Durante os dois primeiros meses do Diego, éramos dois vendedores. Depois eu vi que eu teria mais valor ajudando ele a vender. E já olhando as próximas contratações. Porque daí veio a Bruna, primeiro a Customer Success. Depois veio mais um par de vendedores. E assim começou, né? Hoje a gente tem, na área comercial como um todo, a gente tem dois SDRs, cinco Account Executives. Os cinco estão rampados, então a gente tá trazendo mais dois pra iniciar a ramp-up agora, no mês de maio. E a gente tem mais três Customer Success. A gente deve trazer também mais umas duas pessoas esse mês pra começar o ramp-up. E SDR a gente deve trazer mais um ou dois também. Legal. Então esse time tem mais... Hoje você não tem SDR? Não, nós temos dois já. Dois SDRs. E além disso tem o Hugo, que é responsável por Growth. Tá entrando também uma pessoa de conteúdo que tá aqui atrás, inclusive. E tá começando uma pessoa também focada em conteúdo. Então esse time deve bater vinte pessoas aí em dois, três meses. Caraca, animal. E cara, conta um pouco sobre a tua estratégia. Hoje você tá fazendo mais inbound, mais outbound. De onde que tá vindo essa máquina? Conta um pouco como é que tá a tua aquisição. Bacana. O nosso inbound, ele é muito incipiente ainda. A gente é muito tímido em produção de conteúdo. A gente não tem muito fluxo de automação. O grosso vem muito do trabalho que a gente faz de gerar awareness no mercado. Acho que esse foi um trabalho que a gente começou a fazer em 2016, quando o produto ainda tava em desenvolvimento. Foi ter encontrado uma lacuna de mercado. Uma dor realmente grande. Ter aproximado de players certos. Ter você, você mencionou Gama. Veio vendas B2B. Veio o Superlogic Experience. Aaron Ross. A sua palestra foi a melhor classificada no vendas B2B. Eu fiquei, pô, que sacanagem. Foi uma classificada minha. Foi a melhor? Eu nem sabia. Foi a melhor. Parabéns. Valeu. E eu acredito que todo esse movimento... Assim, a maré tá alta, né? E você sabe bem. A maré tá alta pra vendas. Tá todo mundo olhando. A dor em geração de leads é muito grande no Brasil. A gente tem players consolidados de inbound no Brasil. Mas a gente sabe que inbound não resolve totalmente a dor do mercado. Embora tenha ajudado muita empresa. Mas tem muita empresa que precisa... Mas preparou o mercado muito bem. Mas preparou. Ele tem muito mercado. É isso que a gente tá fazendo. Eu tô colhendo uma coisa que os outros plantaram. Não fui eu que eduquei esses caras. E as empresas ainda tão fazendo muito errado, cara. Eu converso com muitas empresas e... É impressionante como é que não segmenta. Atua generalista. Não, tipo... Não fecha... Não faz o que você fez. De... Cara, as primeiras vendas é o founder que tem que fazer. O cara começou. Ele quer botar SDR, empreendedor, serioso. Irmão... Não tem nem... Nem encontrou um modelo. Tem a batizar um negócio que não tem modelo, entendeu? Sim. Você percebe isso também? Eu percebo muito. É... É... Você tem... Um... Dois pontos contrários aí, né? Você tem a vantagem da educação de mercado. É... Hoje... A gente percebe aqui na linha de frente... O tipo de lead que vem pra gente. O cara, porra... Sabe o que é SDR. Tem clareza do que é inbound, outbound. Usa um CRE. O cara tá mais avançado. Mas ao mesmo tempo... É... É... A gente continua vendo muita gente que busca coisa pronta. Ou que tenta ver um modelo que tá funcionando em uma empresa que tá num estágio completamente diferente. Que opera no mercado completamente diferente e tenta replicar. Eu acredito que esse modelo que a gente seguiu aqui de o founder ter vendido durante um tempo. E aí a gente foi estruturando uma área por vez. Primeiro... Primeiro... Vendas. Aí eu fui cuidar de Customer Success e fiquei um tempo sentindo na trincheira ali de Customer também. A dor que é educar o cliente. A dor que é ter bug de produto. O produto tava no primeiro ano ainda. Daí estruturou. Aí veio a ideia de prototipar uma área de SDR. Eu fiz vias de SDR também. Então tudo isso eu acredito que é bastante importante pra validar. Pra você não aumentar a tua exposição financeira à toa, né cara. Porque custa muito caro. Especialmente o que envolve folha de pagamento. Você contratar pra testar e dar errado. Volta pra trás. É seis meses perdido tendo feito a coisa errada. Não. Ainda tem o perfil do vendedor. É muita coisa que pode dar errado nesse encaixe. E hoje o teu time de vendas ele prospecta e vende ou só vende? Não. Hoje prospecção é só no time de SDR. A gente naturalmente usa Humper pra prospectar. Ainda bem, né? E a gente tem uma filosofia de empresa que a gente é anti monkey job, né. A gente chama de monkey job atividade manual. Então o cara, mesmo o pré-vendedor do SDR, que ele não é contratado pra ficar pintando célula de planilha de amarelo, entendeu. O cara, ele entra, ele tem meta agressiva de conversão de lead pra oportunidade. Mas ele não tem que manufaturar o lead dele, entendeu. Ele não tem que passar o dia rastreando o site, ligando pra empresa pra tentar descobrir e-mail, nem nada. A empresa fornece o ferramental. Ele recebe os MQLs tanto levantada de mão do site, quanto leads que... Como eu falei, o nosso inbound é muito incipiente. Então hoje a gente não prospecta o MQL inbound, algum cara de webinar, alguma coisa assim. A gente espera esse cara levantar a mão. E a gente faz outbound regionalizado aqui. Então a gente tem o nosso evento itinerante, que é o Ramp Up Tour. Que vai passar por 10 cidades. Cada mês a gente vai estar numa cidade. E no mês daquela cidade a gente tá com um outbound bem já localizado. Então, por exemplo, a próxima edição é em Curitiba, no começo do mês que vem. Esse mês o time de SDR tem uma meta de gerar leads outbound na região de Curitiba. Tanto pra ajudar a encher evento. E o evento é uma oportunidade pra nós também de fazer um field massificado, né? Ali a gente já encontra... Os vendedores já vão um pouco antes, aproveitam a agenda. A gente já procura aproveitar a agenda na cidade, aproveitar que vai estar lá. A gente tenta centralizar bastante no evento, que é no evento que a gente tem a oportunidade de o cara ir lá e viver um pouco um dia da nossa cultura. A Universidade Previsível também tá com a gente. É um dia inteiro de evento? É um dia inteiro de imersão. A gente chama de day out em vendas, né? A gente fala, cara, não vem só o gestor, traz o teu time e vem pra cá. São conteúdos práticos, não tem tanto um propósito de workshop ou treinamento pro cara se certificar, nem nada. Mas são empresas que vão lá... Eu, por exemplo, faço isso, abrir o capô de como que a gente tá fazendo dentro da nossa operação, como que a gente gera métricas, como que a gente contrata, como que a gente remunera. E o cara vai lá com o time dele e ele tem a oportunidade tanto de aprender com o conteúdo, quanto de se conectar com outras empresas da região dele. Então, é isso. Essa é a proposta que a gente chamou de day out em vendas. É o cara tirar um pouco. Isso, por incrível que pareça, acontece muito pouco, né? O time de vendas é um dos times mais viciados em ficar dentro de uma mesma rotina. Dificilmente o cara tira o time e leva o cara pra ir num dia de imersão em alguma coisa, se conectar com outras pessoas. E isso, cara, é muito importante pros vendedores, pro cara que tá na trincheira, saber o que tá acontecendo no mercado, como que ele pode aprimorar, afiar melhor o machado dele, pra ele ter mais resultado e, por consequência, a empresa dele vender mais. Sabe que a gente tá quase indo junto, né, cara? Porque, assim, eu vou... Tipo assim, o Floripa, uma semana depois foi o teu, né? E agora, Goiânia e tal. Tô preparando o território pra você, né? Aí você vai e faz o gol. Ai, meu irmão, meu irmão, maneiro pra cara. Cara, e essa estratégia é muito boa, porque realmente se reduz drasticamente o teu custo de aquisição, né? O cara já pagou pra participar, você já teve ali uma primeira receita que paga pelo menos, sei lá, teu Edward. E depois a conversão vai ser mais alta ainda, porque o cara sai muito empolgado ali, né? Perfeito. E a gente tem a responsabilidade também de educar o mercado, né? A gente vive uma bolha de SaaS, de startups, onde a gente fala um dialeto nosso e vive uma realidade muito nossa, do que não corresponde, sei lá, 1% dos CNPJs abertos no Brasil. Mas Brasilzão afora tem um monte de empresa B2B que o cara vende serviço, é uma contabilidade, é uma empresa de benefícios, é uma empresa, às vezes, de sistema, que é software, mas que tem uma pegada um pouco mais tradicional, que não tá tão conectada com a nossa realidade. Então, esse projeto do Ramp Up Touring, em específico, foi uma iniciativa que nasceu minha com o Eduardo Miller, da Universidade Previsível, de, cara, a gente tem que pegar isso que a gente vive nas nossas empresas, nas empresas dos caras que estão ao nosso redor e levar isso daí, Brasil afora, esses conhecimentos de vendas B2B, um pouco do que acontece no Vale do Silício, e da realidade de quem tá aplicando aqui também, pra essas outras empresas tatearem isso e verem o que elas podem extrair pra aplicar na realidade dessa. Hoje não gera receita, né? Hoje meio que se paga, né? O foco do evento não é gerar receita, é gerar educa, preparar mercado, porque a gente tem uma meta de crescimento agressiva aí pelos próximos anos, a gente é uma empresa de software, mas a Ramper em si, o cliente que está com o Ramper, não tá só por funcionalidade de software, a gente quer realmente ajudar o cara a transformar a área de vendas dele, desde estabelecer o processo certo, e não que isso não tenha um cunho de consultoria, a gente não ganha dinheiro com o serviço, mas a gente quer que colocar Ramper no cliente seja um divisor de águas pra ele, então ele tirar o vendedor dele de prospectar e montar uma célula de SDR, ele não montar a célula de SDR sob a perspectiva de colocar gente pra fazer monkey job, o SDR ele é um cara estratégico dentro da empresa, então ele é um cara que ele vai ser o topo de funil ali, ele vai gerar os leads que correspondem a meta da empresa, então todo esse ponto de vista que pra gente, que é da nossa indústria SaaS que fala sobre isso já tem alguns anos, que parece óbvio, não é a realidade da maioria das empresas, e realmente quando a gente pega uma empresa, eu não tô falando de uma empresa pequena, uma empresa já que fatura muito mais do que essas empresas da nossa bolha, o cara tá numa realidade completamente distinta, ele tem aqueles dois, três vendedores que trazem a receita toda da empresa, que o cara não é replicável, o cara não tem um método a ser seguido, e aquela empresa ela cresceu e ficou grande até ali, mas ela vem fazendo resultados piores ano a ano e não sabe porquê, e ela precisa reinventar cara, a maneira como a gente vendia software, serviço, ou qualquer coisa B2B até 2010 mudou absurdamente né. Eu tô fechando um workshop em company, na verdade é a minha imersão né, que é um dia inteiro trabalhando tudo, bem parecido com o que é o bootcamp, mas pra um cliente específico. Legal. Numa empresa bem tradicional, cara, e assim, você vai falando das coisas assim, tipo pra gente é normal, os caras vão, uau, uau, como é que faz isso, e assim, cara, a gente é acostumado né, só que os caras estão vendo que aquele modelo que por muito tempo sustentou eles, não funciona mais. Sim. Então ou o cara acha um outro caminho, ou né. Ou as startups vão engolir, ou quem tá fazendo da maneira certa vai engolir. E aí você chega assim, cara, me explica como é que essa empresa aqui, que não tinha nada, em 3 anos tem 40 milhões de faturamento, como é que esses caras fizeram? Tipo, você não dá pra entender né cara. Porque, e eu acho que o principal, e eu acho que é isso que a gente tá ajudando muito, esse conhecimento que você tá transferindo, esse trabalho que eu tô fazendo com a Growth Machine, é a curva de aprendizado, né cara. Porque quando você não mede, quando você não tem método, quando você não tem número, você não sabe se você tá melhorando, se você tá piorando. Você tá fazendo lá, né, freestyle e vai embora eternamente. Quando você começa a ter uma ferramenta como o Humper, você começa a ter números ali que vão te mostrar o quanto você tá evoluindo, o quanto que você não tá, né. Agora cara, eu tenho uma preocupação, e é uma coisa que eu tenho batido muito nos workshops, e nos conteúdos, é que a gente não pode fazer mesmo a besteira que muita gente fez com o Embal. Por exemplo, o cara vai lançar um ebook e ele bota o estagiário pra escrever os sete passos de como um CIO gerencia TI. O cara não sabe nem da faculdade e vai ensinar o CIO. E aí cara, a gente começa a ver, tá todo mundo fazendo o code mail e tal, e aí cara, eu já recebi o mesmo code mail de duas empresas diferentes mudando só variáveis. Cara, como é que você tá vendo isso? Porque assim, no final o cara vai pichar o Outbound, o Outbound não funciona. Uhum. É cara, é uma preocupação, todo canal de marketing ele satura, né. Quando ele é uma novidade, ele tem uma efetividade muito grande dos primeiros que implantam, e no médio prazo vai ficando saturado. Eu sei, por exemplo, eu não sei quando foi a última vez que eu baixei um ebook e li. Porque teve uma época lá no começo que os ebooks eram, cara, putz, varia mais do que uma aula de MBA. De repente começou só a canelada. Eu vejo uma tendência disso acontecer com um code mail natural. Mas respondendo de forma mais prática o que você falou da juniorização aí da categoria, é natural que pra viabilizar que as empresas implementem, o cara vai contratar a mão de obra barata, mas não é o caminho correto a seguir. Eu volto a repetir, né. A gente procura tirar o monkey job da área de vendas pra desafogar aquilo pra que a empresa consiga ter bons profissionais fazendo. Você contrata um cara muito junior, que tá muito no começo, quando você sabe que o cara vai ter que ficar empurrando pedra morro acima o mês inteiro, aí você vai pegar um carinha pra pagar mal pra ele fazer. Se você consegue tornar o trabalho de prospecção, de qualificação, estratégico, a perspectiva do cara que você vai contratar muda. E aí você começa a ter uma característica de um SDR, que é um cara que sabe ser estratégico, porque ele vai trabalhar com definição de perfil de cliente ideal, ele vai traçar as estratégias de onde encontrar, como construir essa lista, ele vai pensar em copy de e-mail, então ele tem que ter habilidade de redação, ele tem que ser um cara analítico, porque antes o SDR que ficava prospectando na unha, a pegada dele era ficar ligando e atualizando o sistema o dia inteiro. Então esse cara faz um trabalho de quebrar pedra, manual. Não pensa, né, cara? Não pensa, ele não tem tempo de parar e analisar se o que ele tá fazendo é efetivo. Se ele tem solução, que não precisa ser necessariamente a Hunter, né, mas se ele tem alguma solução que apoia ele e que tá ajudando ele a não fazer esse trabalho manual automatizado pra ele, ele tem tempo pra olhar se o que tá sendo feito tá surtindo algum efeito pra ele. E aí você libera todo esse tempo do trabalho manual do cara e coloca o SDR pra fazer o que é importante, que é qualificação, né? É gerar oportunidade, é ver dos leads que ele tá trabalhando quem tá pronto pra avançar no processo comercial. Se o cara ficar quebrando pedra o dia inteiro, ele não tem tempo de fazer isso. O que ele vai fazer pra dar um jeito de bater a meta dele, ele vai passar oportunidade ruim pra frente, isso acarreta em todos os outros problemas que a gente sabe que... Bola de neve, né? Bola de neve. Me fala uma coisa, na tua opinião. Eu sei que varia de operação pra operação, mas tem ali a equação ticket médio e canal de aquisição, pra ver se fecha, outbound costuma ser um pouco mais caro do que inbound e mídia. Mas se acredita mais, cara, e eu tive um papo com o Dieguinho sobre isso, não sei se tu viu. Tem uns, acho que uns seis episódios. que muita gente vai numa linha de tentar automatizar ao máximo e-mails muito genéricos, sem descer no detalhe, mas você ganha volume, né? Eu já fiz operações assim, usando o Quick Mail lá atrás, e funcionou, consegui gerar algumas vendas. Mas eu não vejo como é melhor, porque é quase um spam, né, cara? Você manda 600, 800 e-mails por dia, no final de mais duas semanas tem ali, cara, 40, 50 oportunidades, que aí depois você vai garimpar. E tem o outro perfil, né? O cara que, puta, vai no detalhe, pesquisa, vai lá, usa DataNise, analisa o código do cara, pô, o cara tá usando RD com sei lá o quê, cria teste de problema, vai no LinkedIn, vê que o cara acabou de mudar de emprego e tal, e aí faz aquele meio de exploração mostrando que efetivamente estudou. Na tua opinião, qual o caminho, o que funciona melhor, o que você vê na tua base tracionando mais? Legal. Cara, esse modelo que você descreveu, ele é um fato quando... É um fato, na verdade, que você tem que encontrar o nível de personalização em escala, e esse nível, ele tá num ponto diferente pra cada tipo de empresa. Então você tem empresa que vai ter um ticket menor, que ela tem dificuldade de tracionar com inbound, com canais digitais, e ela precisa vender, ela precisa fazer outbound. E se ela personalizar muito, com muita inteligência comercial, como você descreveu, com uma cadência muito high touch, ela não vai conseguir fechar a conta dela, né? E aí ela precisa dar mais volume. E você tem, de outro lado, empresas que vendem pra grandes empresas, que tem um ticket grande, que comporta com que o cara faça uma prospecção muito mais high touch, que não faz sentido nenhum o cara querer automatizar o envio e fazer como você descreveu, mandar por 600 e-mails por dia, porque quando ele fecha o negócio, justifica todo o esforço que foi colocado antes. É muito difícil generalizar, né? Porque, cara, são muitas variáveis, não é só o ticket, varia de acordo com o momento, às vezes você tem um ticket baixo. Só que no teu primeiro ano, a tua maquininha digital, ela não tá funcionando e você precisa vender. Isso que você vai fazer, vai mandar cold e-mail, vai ter que ir atrás de cliente. Então, não é só o ticket nessa variável. Vai do mercado que o cara opera, do tipo de produto, uma série de fatores. Bom, uma coisa interessante é que na medida que você consegue ter mais inteligência no teu processo e consegue automatizar mais, você começa a tirar aquele viés de que outbound é só pra empresa, que tem um ticket muito grande, pra venda muito complexa, e você começa a ver operações de inside sales com ticket médio relativamente baixo, como é a própria Humper, se beneficiando do outbound pra crescer mais rápido. E, nesse caso, né, o outbound, ele não é pra você dar um tiro de canhão, né, cara? Não é pra você... Por exemplo, eu não considero acertado uma estratégia de mandar 600 e-mails por dia, pode ter sido o momento que você fez. Mas, por exemplo, a gente usa a outbound pra resolver um problema pontual nosso aqui. Por exemplo, a gente tem um evento em Curitiba daqui a um mês, a gente quer que a região lá saiba que a gente vai estar lá e tal, como que a gente vai chegar num espaço de um mês em todas as empresas que precisam saber que a gente vai estar lá. Cara, vamos fazer outbound, vamos usar code mail pra fazer. Não é... no caso da Humper, por exemplo, a gente não vive 100% disso. A gente tem várias outras técnicas, vários outros canais pra gerar esses leads, mas a gente usa pra resolver um problema bastante específico. Então, eu acho que como mensagem final em cima dessa resposta é isso, cara. O outbound, seja ele massivo, seja ele mega personalizado, ele não vai resolver o problema como um todo, né? Ainda que o cara faça uma prospecção personalizada ou o cara tem que fazer uma prospecção offline, por exemplo, ele vai precisar de marketing de conteúdo pra dar sustentação ao processo comercial dele. Pode fazer sentido ele fazer mídia paga pra complementar, pra aí fazer um abriá-las pro brand dele ficar mais conhecido pra quando ele prospectar ter mais efetividade. Então, o cara se ancorar em uma única tática é muito perigoso e aí provavelmente vai comprometer todo o resto. Agora, se ele souber dispor as armas que ele tem disponíveis nas posições certas, no momento certo, o cara ele consegue se beneficiar do que cada uma delas oferece melhor. Animal, animal. Cara, eu tava na Salesforce com o Daniel Hoer e ele falando assim que, né? Nasceu lá, né? O Predictable, o Iron. Tem 12 anos, 12 anos. E a gente tá falando isso como se fosse uma grande novidade. Cara, o que você tá vendo de tendência e de evolução no Outbound lá fora? Eu sei que você tá muito conectado. O que você vê aí como um caminho que tá surgindo? Beleza. Bom, em primeiro lugar, o Predictable Revenue e tudo o que o Aaron traz não é tanto... A galera enviesa muito pra técnica do cold mail, né? Porque eu acho que o que o Predictable Revenue traz é o mindset de você construir uma máquina de venda senão você não atravessa aquele pisando em brasas que ele fala, né? O que é a realidade... Por isso que o Predictable Revenue tá tão atual no Brasil hoje porque a realidade da grande maioria das empresas é que o cara viveu de indicação e de networking até ali e qualquer coisa que acontece, modo cenário econômico qualquer que o cara tá sensível a balançar o negócio dele ou até deixar de existir. E a proposta matriz do livro é, cara, construa uma máquina de vendas. Não é o cold mail, não é o inbound, não é... Você precisa encarar vendas como um processo, como uma engenharia onde você bota os leads, que são os insumos, produz aquilo e manufatura um cliente na outra ponta e se você conseguir acertar nesse modelo e replicar você vai ter muito mais previsibilidade do teu conhecimento. Isso não fica desatualizado, porque isso é uma realidade, sabe? E uma outra coisa é que, tipo assim, o pessoal acha que o Aaron criou isso mas se você pegar a especialização de função, início do século, a indústria de seguros criou a figura do Farm e do Closer. Sim. Sim. Ele só, assim, eu admiro muito o trabalho dele mas eu acho que o que ele fez foi compilar muito bem e resumir. Muita coisa óbvia. A questão da especialização, o Charles Indechel lá do Atravessando o Abismo também fala que você tem que, pô, pra entrar no mainstream você não vai conseguir entrar em generalista. Tem que ser com nicho. Tem que ser num nicho e tal. Eu concordo. Ele juntou uma série de elementos que são simples, que beiram o óbvio, mas que trabalhando em conjunto funcionam, né? Então é funcional. Agora respondendo em termos de tendência. É muito charmoso falar sobre inteligência comercial, inteligência artificial, sobre learning machine e tal, mas isso é muito legal dentro da nossa bolha de software e de startup. Vamos lembrar que a realidade da maioria das empresas indo do Brasil afora é o cara não tá batendo meta, o vendedor não tem lead pra trabalhar, o vendedor tá se ferrando atrás de lista e fazendo cold call pra vender. É publicar um site, porque muitos não tem nem site na internet. É, muitas vezes o cara não tem nenhum site, então ele tá na era pré, o que a gente tá falando aqui embound já atingiu uma saturação. Pra esse cara embound é... Se um cara falar de embound pra ele parece que vem um cara do futuro falar com ele. E é a realidade do Brasil afora, cara, né? A gente tem que entender que a gente vive numa bolha de startup e tal que não reflete a realidade. Então, a gente por exemplo aqui na Hamper já investe em inteligência artificial, tem equipe pra isso e tudo mais, projetando o futuro. Mas eu acredito muito que a gente tem um desafio muito maior de educação de mercado e de ajudar essas empresas que compõem mesmo o PIB do Brasil a venderem da forma certa. E eles estão muito atrás de precisar de coisas como inteligência artificial, então eles precisam resolver problema de negócio pra ontem. Botar o vendedor pra fazer a função certa, melhorar a geração de leads, muitas vezes até entender o que é a geração de leads pra conseguir melhorar e começar a encarar a área de vendas como uma engenharia, né? E não como algo que é uma arte ou uma sorte. Animal, animal. Cara, que última dica que você deixaria pra galera do Growth Machine? Legal. Pra quem tá começando? Bacana. É, acho que combater ao máximo o Monkey Job dentro da área de vendas é algo que é um mantra pra gente aqui dentro da Hamper. É, a produtividade de um vendedor, de um pré-vendedor, de um pós-vendedor é essencial. Assim, você, você, esse cara ele tem uma agenda que ele consegue trabalhar. Então, no caso do pré-vendedor, ele recebeu os MQLs que ele precisa pra, na quantidade que ele precisa pra bater a meta dele, pra ele conseguir qualificar aquilo nas oportunidades. O vendedor, por sua vez, receber a quantidade de oportunidades que ele precisa pra fazer o número de vendas dele. E o Customer Success receber as vendas e ter as ferramentas que ele precisa pra desempenhar o trabalho dele e fazer a retenção. O que eu quero dizer com isso é, se as pessoas na área de vendas tiverem que ficar manufaturando as coisas, o cara tiver que produzir um lead de forma artesanal, do vendedor ficar um dia inteiro pra conseguir produzir um lead, ele não vai ter tempo de bater a meta dele, entendeu? Isso compromete o cara e isso compromete a meta da empresa, por sua vez. E acaba, o cara ficar fazendo a função errada, ele ser contratado pra visitar cliente, pra negociar proposta, pra fazer coisas que eu acredito que o vendedor tem que fazer. Mas, no fundo, ele ficar o dia inteiro organizando planilha, mandando e-mail frio, fazendo ligação fria. Esse cara não vai ganhar dinheiro, logo, ele não vai ficar na empresa, a empresa não vai bater meta, vai ter problema com turnovers. Eu acho que a raiz do problema tá muito aí, entendeu? O cara é contratado pra fazer uma função nobre, que é vendas, e, no fundo, ele acaba fazendo outras coisas muito menos nobres. Cara, obrigado a um prazer. Valeu, Diego, é um prazer, cara. Tchau, tchau, tchau.